A crescente conscientização da humanidade de sua origem espiritual e sua herança está permitindo que se desenvolva uma visão mais aberta da espiritualidade. Ela é extremamente necessária e com as energias espirituais vastamente intensificadas que recentemente envolveram o planeta, está se tornando um assunto que é do interesse de um número crescente de pessoas. Uma conscientização da espiritualidade e um interesse nela é um passo essencial para despertar em consciência total, e as novas energias estão estimulando tal conscientização em muitos que antes jamais pensaram na possibilidade da vida continuar após a morte física. Quando vocês despertarem em seu estado natural de total consciência, a ideia de morte parecerá bem risível porque não existe tal coisa e todos os seres sencientes, todos os filhos de Deus sabem que são imortais. Entretanto, na ilusão a morte é uma ameaça sempre presente, da qual vocês acreditam que devem se proteger a todo custo, até a extensão de matar outros que parecem ser ameaçadores para vocês. Claro, assim que vocês deixam seus corpos humanos na morte física fica imediatamente aparente que vocês ainda existem. Isto pode ser muito confuso para aqueles que nunca consideraram a possibilidade de vida após a morte, ou que rejeitaram a probabilidade como ridícula. Alguns recusam aceitar seu novo estado e se fecham para o amor que espera para abraçá-los, mas lá no fundo deles permanece o conhecimento de que eles são seres divinos, e nos reinos espirituais é impossível permanecer permanentemente fechado e separado do campo de amor em que toda a criação tem sua existência eterna. Como lhes é dito repetidamente todos despertarão. Aqui na Terra, enquanto vocês desempenham seus papéis como portadores da luz e mostradores do caminho, o campo de amor divino tem efeitos cada vez maiores em todos os seres sencientes porque seu Pai quer que todos vocês despertem. Este período de sua evolução espiritual não é um evento aleatório ou fortuito, onde um ímpeto momentâneo no campo de energia criativa que contém tudo o que existe temporariamente envolveu o planeta. Este campo de energia está eternamente se expandindo como a própria criação se expande. Não existe nada fora dele porque ele contém tudo o que existe, mas, fazendo uso de uma analogia para lhes dar uma imagem com que vocês possam ressoar, a Terra, que estava na periferia, está eficazmente sendo atraída para mais perto do centro dele, onde seu poder e força são menos facilmente ignorados. Isto foi planejado e uns atrás está ocorrendo precisamente no esquema para ajudar a humanidade despertar do pesadelo da separação e abandono em que parece que ela ficou presa, inconsciente de tudo, a não ser deste reino ilusório de dor, sofrimento e finalmente morte. Despertar é seu destino divino, pois é inevitável o despertar de todos vocês, e todos vocês experimentarem esse despertar é inevitável. A verdade disto é razão para constantes comemorações e lhes cabe lembrar-se desta informação sempre que se encontrarem experimentando dúvidas de qualquer tipo sobre a existência de Deus e de seu amor infinito por todos vocês. Na sua atual arena de experiência, com todos os problemas e preocupações com que ela constantemente lhes presenteia, frequentemente é muito difícil focalizar, e muito menos permanecer focalizado, nesta verdade fundamental. Como lhes tem sido dito frequentemente durante éons, vocês são seres divinos espirituais de imenso poder e sabedoria, passando por uma experiência educacional severamente restringida para que possam aprender lições de grande importância que não poderiam ser aprendidas de outra forma. Quando o desconforto, ansiedade, incerteza ou sofrimento porque vocês estão passando para ser esmagador, interiorizem-se, peçam por ajuda, saibam que vocês a receberão e mantenham sua fé. Apenas por reafirmar sua intenção de serem mostradores do caminho e portadores da luz, vocês fortalecem sua conexão ao campo de amor divino cercando e envolvendo vocês, mesmo se vocês não conseguirem senti-lo. Lá no fundo de vocês, de cada um e de todos vocês, vocês têm sim o conhecimento, têm sim a fé, têm sim a coragem e têm sim a determinação que os conduzirão à sua destinação divina. O amor é o campo infinito e eterno em que toda a criação perpetuamente cresce e se expande. Todos vocês são amorosamente mantidos seguros nesse campo em todos os momentos de sua existência imortal. Sua atual inconsciência é um estado muito temporário de que vocês despertarão. O esplendor da luz em que vocês despertarão é indescritível. A luz no interior de cada um de vocês é eternamente una com a luz em que vocês estão para despertar. Vocês são divinamente amados, acalentados e cuidados em todos os momentos. Então relaxem nesse conhecimento enquanto vocês se movem rapidamente para seu despertar. seu amoroso irmão, Jesus.